Fala galera, vocês estão no gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o que vocês de hoje. Olha só hein, não sei se vocês viram isso, mas o Elon Musk deu uma brecada na compra dele do Twitter. A alegação que ele tem, brecado, não quer dizer que cancelou nem nada, mas a alegação dele é que diz que não tinha ideia de quantos usuários do Twitter, na verdade eram bots, né? Assim, eu acho que isso é historinha, mas eu vou chegar lá, mas olha aqui. A quizão do Twitter do Elon Musk está paralisada devido a divergência estimativa do volume de bots na rede. Parag Agrawal, que é o CEO do Twitter, se recusa a apresentar comprovação dos dados apresentados a STC, que é uma comissão de valores imobiliários dos Estados Unidos. O relatório sugerindo que a presença de robôs e contos voltados para spams no Twitter contabilizava menos de 5% do volume total de usuários. Por outro lado, o Elon Musk me sugerindo que esse número pode ser até 4 vezes maior, meu Deus! Se 20% das contas ativas do Twitter são bots, são contas fake, não são pessoas reais, isso é uma coisa horrorosa, né? E aí o Elon Musk falou que a equipe dele está fazendo um estudo para tentar descobrir quanto é o número de contas fake disso. Isso aí, galera, é um... Você está ligado que todo mundo achou esquisito essa questão de... Ele pagou muito caro no Twitter, 44 bilhões. Isso pode muito bem ser uma jogada para diminuir o valor do mercado do Twitter. O que acontece? Depois que o Elon Musk deu essas declarações, caíram mais de 20% as ações do Twitter. Despencou! E aí ele faz... Você acha que ele não sabe dessas contas bots do Twitter? E ele vai lá, descobre que tem mais do que o Twitter está falando, despenca mais ainda as ações e ele vai conseguir comprar mais barato. Eu tenho certeza que é um plano desse. Tenho certeza. 44 bilhões de Twitter? É brincadeira, cara. Sabe? Tu tá esquisito isso aí? Tu não tá esquisito? Pois é. Ó, e aqui, ó. A recusa de apresentar publicamente comprovações dos números entregues à SEC não é irregular desde que eles sejam verdadeiros, mas caberia o órgão regulador a deflagrar a investigação no caso suspeita de fraude. Dessa forma, ainda a atitude de Agrawal parece fortalecer o argumento de Musk. Todo esse movimento soa mais como uma disputa apenas para tentar renegociar o valor da transação, do que uma preocupação legítima com a qualidade da curadoria de contas na rede social. Que foi o que eu acabei de falar? Pois é. E galera, completamente insano. Ontem, Gaules bateu o recorde absurdo na Twitch. Conseguiu uma marca de 710 mil espectadores simultâneos, né? Durante a transmissão do Major com a Imperial, né? Foi Imperial contra a Cloud9. O bagulho completamente insano mostrando que a gente tem uma força muito grande aqui no Brasil, né? Infelizmente, a Twitch não parece ver isso, né? E ela tá destruindo o cenário de streamers no Brasil devido às mudanças que fez nas formas de pagamento e nenhuma menção de tentar melhorar a situação que eles mesmos implementavam. Parabéns ao Galeis por ter conseguido se manter aí e vai ser um dos poucos que vai continuar sendo gigante aí na Twitch depois de tudo isso. 710 mil pessoas é um negócio surreal. Surreal. Muito foda. Galera, eu falei alguns dias que o Fall Guys ia fazer um anúncio importante, né? Eles mesmos disseram, falou, o maior anúncio de nossa história vamos fazer. Fizeram ontem. E o que que era esse anúncio? Fall Guys agora será de graça. Olha aqui. Agora em junho, Fall Guys se tornará de graça e terá as versões para Xbox e Nintendo Switch que tinham sido adiadas e tal. Fall Guys foi adquirido pela Epic há um tempo atrás. E agora a Epic tá colocando aí o que ela sempre, né? É... O que sempre se imaginou que ela fosse fazer e que fosse fazer Fall Guys ficar de graça. É realmente um grande anúncio. O jogo é muito bom. Tá? Fall Guys é muito legal. O problema é que eu pôo a Epic. Bota os servidores da América do Sul na moral aí, né? Porque até onde eu joguei o lag era absurdo. Bota os servidores da América do Sul pra gente poder jogar na moral. Porque o Fall Guys é muito legal. E agora eles devem fazer coisas... Deve ser o modelo Fortnite que eles vão implementar no Fall Guys. Tem toda a cara de ter isso. E claro que tem que ser de graça pra isso. Tendo Xbox Switch, porra, tem mais... Tem crossplay, tem mais gente jogando junto e tal. E aí enche os servidores. É excelente. Uma notícia excelente que Fall Guys ficar de graça. E se você não testou o Fall Guys ainda, nunca jogou, é a sua oportunidade. E eu tenho certeza que você vai se divertir. Porque o jogo é muito divertido. Chama seus amigos e joga porque é muito divertido. E galera, pra finalizar a gente tem aí a notícia, né? De que a série do Halo, né? Vocês estão ligados que essa série tá sendo muito controversa entre os fãs de Halo, né? Porque aparece a cara do Master Chief e o povo não gostou muito disso. E aí teve o episódio que pra muita gente foi um pouco demais. Que o Master Chief, né? Tem uma cena de sexo do Master Chief. Pois é. E aí, assim, muita gente falando que isso vai contra muitas coisas dentro de Halo. Justamente não só pela cena de sexo, mas com quem foi e o que vai acontecer devido a isso. Que esse tipo de coisa nunca aconteceu nos jogos e tal. É, galera, é mais uma. É mais uma da série aí dos caras pegando franquias de videogame e fazendo do jeito que eles quiserem. E o material original é só uma vaga lembrança, né? O que você acha aí? Você é fã de Halo. O que você achou? Ai, mas na mesma semana a gente teve o Resident Evil lá, né? E se eu não tivesse botado o logo da Umbrella, ninguém ia saber que era o Resident Evil. E temos isso aí também. Não sei o que vocês acham. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri